Bom dia galerinha do mundo cripto, o que que tá acontecendo com esse bitcoin galera, que loucura foi essa saíram do mercado nessa madrugada 100 bilhões de dólares, é dinheiro pra caramba, mercado em choque essa taxa de justiça dos Estados Unidos tombou mais um mercado do que a gente imagina eu avisei pra vocês no dia de ontem tomarem cuidado que o mercado não tava pra peixe, que ia cair um pouco mais quem me segue aí nas redes sociais no youtube sabe do que eu tô falando bitcoin bateu 27.468 dólares no momento desse vídeo, uma queda expressiva de 5% o que jogou a maioria das altcoins para o limbo pessoal e se o bitcoin for lá testar, eu vou falar sobre tudo que eu tô vendo no gráfico entre outras coisas saiu uma notícia aqui sobre o Ethereum agora de manhã, mas nada a ver com isso ó, o preço do bitcoin ameaça o menor fechamento semanal desde 2020 com inflação assustadora do mercado possivelmente vai ter esse fechamento sim no dia de hoje tá, vai ter um dos menores fechamentos dos últimos, do último ano tá pessoal, e se você chegou, aproveita, deixa o like, se inscreva no canal não esquece não, e seu like é muito importante hein, vamos lá pessoal aqui pessoal, coincente eleva tesouro dos Estados Unidos a tribunal por espionagem financeira isso aqui é outra notícia muito importante aqui pessoal, trouxe uma notícia sobre alguns especialistas a possibilidade do bitcoin enfrentar um crash monumental esse ano eu também acredito nessa tem alguns traders dizendo, ah não, vai parar ali nos 20 mil dólares no máximo eu acredito que vai testar os 12, tá, o aumento do preço do bitcoin foi uma surpresa muitas pessoas, muitos ainda estão ansiosos, esperando outro sapato e cai aí, pensam que o preço do bitcoin cairá em 2021 e tá, e vem falando sobre os gráficos e tal eu acho que a gente tá numa semana aí de muita muita indecisão, tá, muita incerteza no mercado acho que o mercado tá muito inseguro, não muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é taxa de juros dos Estados Unidos é problema de crise mundial aí é falta de agrotóxico é muita coisa acontecendo e o bitcoin é esse menino malvado aí, ó vai fechar a semana cheia, pessoal e esse candle de semana cheia como é que de virada pra baixo como é de as móveis viradas pra baixo banda de bowling abrindo em expansão eu acho muito complexo muito complicado acho que o bitcoin vai buscar novos patamares eu falei pra vocês que temos um suporte aqui nos 20 mil dólares esse suporte eu venho falando faz um tempo, pessoal bitcoin pode buscar os 20 mil dólares o topão histórico o topão histórico de 2000 e 2017 vai buscar esse topo, pessoal vocês não tão acreditando e depois aí ele volta pra buscar os 13 mil dólares ali eu vou botar os 12 mil e 800 dólares se perder os 20 mil pode buscar os 12 mil e 800 dólares eu tenho deixado essas marcações pra vocês falando sobre isso, falando sobre a congestão no dia de hoje ele tá fugindo da minha da minha consolidação aqui vou mostrar isso também para vocês aqui pro gráfico diário aqui, ó eu marquei para os senhores essa esse canalzão aqui dentro desse canal eu falei pessoal, aqui é uma consolidação se sair desse canal aqui fica muito complexo o preço e o preço acaba de escapar no dia de hoje do canal se esse que andou do dia de hoje fechar da forma que ele tá fechando possivelmente nós vamos ter um teste dos 26 mil dólares que é esse fundo aqui tá dos 26 mil e 700 dólares perdendo os 26 mil dólares pessoal, só tem um fundo os 20 mil só tem o teste dos 20 mil não tem mais suporte para segurar o bitcoin e traçando aqui se isso aqui é realmente uma queda depois de toda essa consolidação então possivelmente tem a possibilidade sim de vermos o bitcoin a 12 mil dólares vamos voltar para o semanal vamos analisar bem o semanal eu vou tirar esses canais que eu deixei aqui para facilitar a visualização vou expandir o gráfico vou tirar os indicadores vou diminuir bem aqui para vocês poderem dar uma olhada nesse gráfico aqui isso tudo aqui é parte da consolidação veja que os 20 mil dólares tá aqui quando ele escapou da banda de bollinger veja que ele ficou de 2017 a 2020 antes de começar a subir ele ficou 3 anos em tendência de baixa 3 anos e aí nós começamos uma tendência maior de baixa no mês 11 de 2021 e a gente já está 6 meses caindo veja que 6 meses caindo se você parar para analisar e traçar um canal maior aqui e buscar um canal de queda do bitcoin no semanal ele vem seguindo o canal ele testou o fundo do canal e o topo do canal que ele montou e agora ele está indo para testar o fundo aí você me pergunta onde é o fundo o fundo é aqui incrivelmente nos 12 mil dólares perto dos 12 mil dólares eu venho falando isso com vocês eu venho falando cuidado pessoal acumulem altcoins mas comprem fracionados vão devagar o momento de comprar de tentar meter o penajá que é aqui no fundo do canal veja que tem um direcional o canal veja que ele tem uma estrutura montada veja que as bandas de bora ninguém está em expansão quando chega aqui já muda de figura o bitcoin porque eu não acredito que ele chegue aqui nos 3 mil dólares onde foi aquele fundo lá dos 3 mil dólares e tal eu não acredito que ele venha aqui nesses 3 mil dólares mas se brincar ele pode chegar até 7 mil o fundo desse canal aqui ele vem caindo aqui devagarzinho e chega aqui no fundo do canal nesse 7 mil dólares isso pode acontecer então pra quem é investidor que não está acostumado com o mercado 3 anos de baixa já aconteceu e aí a gente teve um ano de alta pode ser que a gente tenha mais 3 anos de baixa e um ano de alta e aí isso tudo vai em confluência com o que eu falo 2025 vai ser o ano das criptomoedas não tem como a minha visão é que 2025 vai ser um ano das criptomoedas e a gente vai trabalhar tudo isso aqui tá até chegar aqui a gente está falando de candles semanais tá pessoal isso aqui é tudo uma semana eu vou deixar essa análise macro pra vocês no dia de hoje refletir hoje dia dos namorados se o mercado mudar e consolidar voltar a fazer topos é topos positivos começar a reversão de tendência é óbvio que eu vou trazer pra vocês uma reversão de tendência mas está caindo os indicadores estão caindo banda de boling está indicando venda médias móveis no gráfico estão indicando venda eu vou falar pra vocês que vai subir que aqui é o fundo não eu vou deixar o gráfico rolar de acordo com o que está acontecendo eu vou passando pra vocês tá essa foi minha análise do bitcoin espero que vocês tenham gostado se você gostou chegou até aqui deixa seu like inscreva-se no canal compartilha esse vídeo seu like é muito importante para o crescimento do meu canal e lembre-se não do recomendação de compra nem de venda fui galerinha aquele abraço pra vocês